Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay, trazendo pra vocês a sequência da nossa Master League com o Corinthians no Pro Evolution Soccer 2018 para o Playstation 4. Estamos aqui no começo do campeonato mundial e hoje vamos enfrentar o Xangai Xenua. Então, vamos lá que é jogo internacional hoje. Nós vamos com Walter, Jeromel, Pablo, Guilherme Arana, Fagner, Barclay, Lucas Lima, Dario Conca, Vitor Bueno, Vinícius Júnior e o nosso artilheiro Jô. O Xangai vai com Jintao, Li Wang, Ping Li, Jian Junbei, Fei Chong, Guarim, Mário Soares, Fan Wang, Jiang Guimau, Ruben Kass e o Carlitos Tevez. Vamos ver se tem um uniforme melhorzinho aqui pra eles. Tem esse preto aqui, né? Deixa eles com esse preto e vamos lá, que hoje é o mundial de clubes. Bem-vindos, amigos do BR Gameplay. Hoje, mundial de clubes, Corinthians e Xangai Xenua. Morumbi é em São Paulo. Em pleno Morumbi. Só no Prova doutor Xensoccer. Vamos lá, que queremos ir pra final. Mais uma vez Milton Leite para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Agora restam apenas quatro equipes. O Xangai, que o grande destaque deles é o craque, Carlitos Tevez, né? Mas temos que ganhar esse jogo. Não importa quem seja o adversário. Temos que ir pelo menos pra final. Vamos lá, Corinthians, vamos ganhar esse jogo. O símbolo dele está desse jeito, por causa do Optimus Fire, que não é um problema aqui, né? Mas tudo bem. Vamos no 4-1-2-3. O Bartley de volta ao time. Vamos lá. Rubem Castro e Mário Soares. O único que tem fez no jogo. Eu pensei que não tinha o Tev, né? Que eu tentei naquela transferência, sei lá. Agora achei ele. No fim do jogo, a gente tenta. Pode tentar a contratação dele. Aperito de isso. Começa Corinthians e Xangai Xenua pelo mundial de clubes. Lá em jogo. Fagner. Isso, Júnior. Conte. Inclusive vai tocando a bola, conhecendo o adversário. Guilherme Arana. Toca com o Dario Conte. Tocou errado. Tevez. Tevez. Ele é perigoso. Barclay quase roubou a bola. Mário Soares. Levantou a cabeça e o perigo jogada lá na direita. O jogador mais habilidoso. Pega, Pablo. Muito bem. Dario Conte. Dario Conte. Para o jogo. Toca lá na ponta com o Vitor Bueno. Ele vai para descendo o jogo. Espera passar de lado. Tem um companheiro. Viu passar de lado do jogo. A bola para ele. Chega. Pega o Lerjintal. Lucas Lima. Lucas Lima. Por isso toca rápido para ganhar espaço. Vai levando a bola. Tem que tocar a bola. Dario Conte. Dario Conte. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Passa. Guilherme Arana. Likudu. Vitor. Quase. Pan Wang. Mário Soares. Jan Jumbe. Tevez. Corta a zaga na hora. Está um jogo complicado por enquanto. Guilherme Arana. Vitor Bueno. Vai conduzindo. Vai conduzindo a bola. Ele tem espaço. Vai ter que cortar. Ele consegue. Toca atrás. Pode arriscar o chute. Tocou. Bela bola, Jo. Bela bola. Agora se caprichar nesse contra-ataque. Vai ficar legal. Consegue recuperar sem fazer a falta. Coisa tem a chance. Vitor Bueno. Tem que aparecer alguém. Bela. Guilherme Arana. Cruzou. Vinícius Júnior de cabeça. Gol. Do Corinthians. Mundial de clubes. Tem que ser assim. Tem que ser na raça. Senão não dá. Vitor Bueno. Esperou a passagem. De Guilherme Arana. Ele passou bem. O Vinícius Júnior. Pareceu com um jogador surpresa. No meio da zaga. Muito bem. Aquela pressão deles. Eles pressionando. Não fazendo gol. A gente conseguindo fazer o gol. Tá bom. Valeu Vinícius Júnior. O que é? Que coisa mal. O futebol está muito burocrático. Muito toquinho. Boca evolução. O Vitor Bueno. Ele lança. Ganhou o tempo. Ganhou o tempo. Ganhou o tempo. Ganhou o tempo e aança. Gol. 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 Ele se tirou o gol. Bola na linha de fundo, cruza Dessa vez, o lançamento perfeito do Vitor Bueno E essa noite teremos que ganhar, é isso aí 2 a 0, boa vantagem E acaba o primeiro tempo, por isso muito bem nesse jogo Sobre segurar a pressão e conseguir abrir 2 a 0 É, pode ser legal, mas tem que segurar a vitória Soares, voltou direto lá na frente, chegou junto, conseguiu o gol, para a bola Colou a bola o Corinthians, Vinícius Júnior para a Jô Tem que passar alguém, ele preferiu tocar lá na frente, mas pega o goleiro Chintal Vai tentar afrontar ali pela direita Tevez Tevez, perdeu demais a bola, Barclay Tocou para a Jô O lançamento do Vinícius Júnior Ele sai bem Pode chutar Ah, a zagueira travou na hora Olha essa bela roubada da bola de Barclay E o Jô viu bem Olha o zagueiro, travou na hora Travou ou não travou, hein? Travou Lucas Lima Vai lançar lá no meio da área Tentando a cabeçada Barclay Bate o rebate Soga com o time do Xangai Corta as águas para não ter aquela pressão porque são pega livre Jô Corito vai tocando Cadê a bola? Jô, bela jogada Fagham Cruzou lá na frente Lucas Lima para fazer uma trave Eu não acredito nisso Barclay Lucas Lima Para a Jô Ele primeiro pega o goleiro Nossa, que defesaça Que defesaça E aquele negócio, né? O Xangai vai vir para cima Tentando diminuir A gente vai ter todo o espaço para ampliar a vantagem Bela defesa do goleiro Lucas Lima De novo na cobrança Vai lançar Vai lá para o fundo da área Tenta a cabeçada Bola passa direto Recupera o Corinthians Ele segura Barclay Pavendese Júnior Ele cruza A chance Quase Foi o Vitor Buena Será que o espaço teria chutado? Mas não tem espaço Ele tem que tocar Mas foi bem Quase o Vitor Buena Quase o terceiro O Meryl Tengai Sai Jangui mal Entrou Yangli Recupera o Corinthians Tevis não tem chance Bola lá na ponta Vitor Buena Não está impedido Ele cruza logo fundo Vinicius Júnior Na trave Continua apertando o Corinthians Belo corte do Barclay Teves Jungli acabou de entrar no jogo Perde a bola para o Adaril Conca Quando ele segura a bola Lança lá na frente para a Jo Ele domina Ele toca embaixo Vitor Buena Para o Vinicius Júnior Ele começou para fora Belo lançamento do Vitor Buena por Jo Jo dominou Tocou bem para trás Quase Passou muito perto Doarê o garoto Foi por pouco Doarê o garoto João aperta a marcação Quase conseguiu cair essa bola Dario Conca Suárez Jungbei Fan Wang Jungbei Jungbei Lança Pra fora Tranquilo Bela jogada dele, mas terminou meio que tranquilo pra gente, né? Ó, a cabeçada, o voto estava nela. Vamos fazer uma mudança aqui. Estamos com o jogador descansado, vamos tirar o Dario Conca. Colocar o Rodriguinho. E aqui no lugar do jogo, o Kaleri. Vamos ver ali, o Vitor Bueno está um pouquinho cansado. Vamos colocar o Clayson. Vamos lá. Clayson, primeira chance dele. Clayson, bela bola, Guilherme Arana. Clusa. Tá leve, e a cabeçou mal. É, podia estar 3x0, mas foi a primeira chance do Kaleri. E o Fleischer já entrou bem. Valeu, valeu. Perde a bola. O Rodriguinho deu sorte, o goleiro, nesse toque. Fagner. Ó, o lateral podendo fazer o gol dele. Pega o goleiro. Grande chance. Estranho isso, né? O Fagner atacando. Mas foi bem o goleiro de novo. Mexe o Xangai, sai para o fã 1, elegeu, mano. Lucas Lima lá cobrança. Lança lá no meio da área, cabeçada. Pega o goleiro. Pen Lee. Ruben Castro. Vai tocando a bola do time do Xangai. A chance, Walter, pode fazer uma defesaça. Continua o ataque do time do Xangai. A chance, pra fora. Quase que eles chegaram em grande defesa do Walter. Olha só, quase diminui. O Fagner vai tocando a bola nesse finalzinho. Ganhando o tempo. Toque de primeira. Aperta a marcação e acabou. Valeu, valeu. Uma grande partida. Estranho mundial, sempre um pouquinho complicado, né? Mas... Deu a lógica. Quem será que ele pega na final agora, hein? Ó, demos 12 chutes, 6 foi pro gol. E deram 3 chutes, 1 foi pro gol. O melhor de campo foi o Vinícius Júnior. E do time deles... Não teve o melhor. O jogador com a nota 6. E vamos enfrentar na final o Real Madrid, que ganhou de 3 a 0 do Ida Casablanca. Isso aí. Na disposição do terceiro lugar, Xangai. Xenô e o Ida Casablanca. Grande jogo na final, hein? Corinthians e Real Madrid. Abotado pelo título do FIFA World... FIFA Club World Cup, se dá pra começar. Aí o João, nosso grande chuteleiro. Tem uma grande parada pela frente, né? Vai ser difícil ganhar no Real Madrid. Parece que o Walter quer continuar jogando com você e ganha experiência. Função no time adquirida, protegida número 1. Efeito, mais pontos de experiência obtidos por partida. Domina a habilidade do jogador mais rápido. A volta que tá catando muito do fim de temporada. Gol no começo que garante a vitória. E é isso aí. Se vocês querem ver o que vai acontecer nesse grande jogo contra o Real Madrid, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Clica no sininho para receber os próximos vídeos. Compartilha, divulga. E deixe aí nos comentários o que vocês acham. Teria hora que a gente consegue parar o Real Madrid, ser campeão em cima deles? Digam aí no comentário o que vocês acham. Valeu!